Essa semana foram iniciados os atendimentos na Delegacia de Pindaramirim feitos pela nova delegada do município, Rosalina Moura, que veio da cidade de Balsas, no Maranhão. Agora quem precisar dos serviços da Polícia Civil pode procurar a delegacia. Semana passada assumimos essa missão na Delegacia de Pindaramirim e já estamos à disposição da população para os atendimentos de praxe. Então podem nos procurar, que a equipe da Polícia Civil está aqui para sanar todas as dúvidas e os problemas. Qual a expectativa de trabalho aqui no município? Você já conheceu um pouco a cidade, já conheceu um pouco a estrutura da delegacia. Qual a expectativa para esse novo trabalho? Bem, nossas expectativas é no sentido de dar continuidade ao trabalho da saudosa delegada Cláudia. Inclusive deixo aqui meus sentimentos à família. e combater a criminalidade. Já sei que é uma cidade que, porventura, tem muito tráfico de droga, homicídios. Então nós estamos aqui para combater a criminalidade, para colocar mesmo um basta no crime na cidade de Pindaré. Então, infelizmente, a estrutura da delegacia não é muito boa. Estamos buscando melhorias nesse sentido, mas, sem dúvidas, isso não será um empecilho para fazermos o nosso trabalho da melhor forma possível. Além de atuar na delegacia da mulher durante um ano, a delegada também já atendeu ocorrências de homicídios, tráfico de drogas e outros crimes e pretende intensificar as ações em Pindaré. No Maranhão, como um todo e no Brasil, nós temos altos índices de violência doméstica. Eu passei um ano na frente da delegacia da mulher de Balsas, então eu tenho uma experiência muito forte nesse sentido, mas também nos plantões eu tinha um contato muito forte com roubo, tráfico de drogas, homicídio. Além disso, anteriormente eu trabalhei como assessora no Tribunal de Justiça do Maranhão, trabalhei nos estágios também no Tribunal de Justiça do Piauí e Ministério Público, sempre nessa área criminal. Então eu vou utilizar toda essa minha bagagem, vamos dizer assim, para ajudar a população de Pindaré e Mirim. A delegada conta também com o apoio da população para realizar denúncias que possam contribuir com as investigações. Nós precisamos desse apoio da população, porque a gente não tem como saber de tudo o que acontece. Então a população é indispensável nesse sentido, de trazer até a Polícia Civil informações que possam ajudar. E o atendimento aqui continua normalmente agora? Sim, normalmente. A delegacia de Pindaré ficou sem um titular por mais de três meses e todos os atendimentos estavam sendo designados para a Delegacia Regional de Santa Inês desde a morte da delegada Cláudia Maciel, que veio a óbito após sofrer um aneurisma cerebral em julho deste ano. A doutora Cláudia Maciel trabalhou em Pindaré-Mirim durante sete anos. A doutora Cláudia Maciel trabalhou em Pindaré-Mirim durante sete anos.